de seis semanas da conciliação, o que ajudou a reduzir o número de ações em trâmite. As eleições municipais deste ano já passaram, mas deixaram números que entrarão para a história da justiça eleitoral brasileira. Foi a maior eleição informatizada do mundo. As eleições municipais deste ano foram marcadas por recordes. Foram mais de 138 milhões de eleitores em 5.568 municípios brasileiros. Mais de 15 mil candidatos concorreram ao cargo de prefeito e quase 450 mil ao de vereador. No ano em que a lei da ficha limpa foi aplicada pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu mais de 7 mil processos referentes a recursos de candidatos pendentes de julgamento. Trabalharam nestas eleições mais de 3 mil juízes eleitorais e cerca de 1 milhão e 600 mil mesários. 7 milhões e 800 mil eleitores de 299 cidades em 24 estados foram identificados pelas digitais por meio da identificação biométrica. Todas as urnas do segundo turno foram apuradas antes das 22 horas do dia da eleição. Vitória, capital do Espírito Santo, foi a primeira das 50 cidades a totalizar os votos. Lá, a contagem foi concluída às 17 horas e 44 minutos de domingo. As eleições municipais de 2012 foram as mais baratas desde a implantação do sistema eletrônico de votação. O pleito custou quase 400 milhões de reais, o equivalente a 2 reais e 81 centavos por eleitor. Na eleição municipal de 2008, o voto por eleitor custou 3 reais e 75 centavos. Já na presidencial de 2010, 3 reais e 86 centavos. O auxílio das forças armadas foi necessário em 401 cidades no primeiro turno e em apenas duas no segundo. Já o apoio logístico dessas forças foi requisitado somente no primeiro turno em 76 localidades. O auxílio da Gália 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 da Gália. Obrigado.